Aí, os caras vieram de Bauru pra cantar Santos, o time da virada. Tomara que não, né, mas... Já virou suína essa música, mano. Todo jogo. Pois é. Tamo aí, viemos de longe, viemos acompanhar aí meu pai. Eu tinha vindo, era criança só, depois não tinha vindo mais. Então, aí, cansamos de sofrer a distância, viemos sofrer presencialmente hoje. Tem bloquinho de carnaval em Bauru? Tem, tem, bastante lá. Esse daí sacrificou, mano, uma diversão pra estar aqui prestigiando o Santos na bacia das aulas no campeonato. Aí é torcedor mesmo e masoquista, mano. Salve, salve, Santistas Depressivos de todo o Brasil, de todo o mundo. Vocês são mais ricas que o Santos em um confronto direto pra não cair pra dois do Paulista com a portuguesa hoje. Tem que ser muito o Santos pra vir na chuva. Não tem o que falar, é uma tristeza. A gente espera um 1x0 chorado hoje, que vai ser goleada. 1x0, gol de Canela, tô comemorando já. Parar jogando hoje. Ele faz o que ele sempre fez pelo Santos, né? Prejudicar o Santos. Prejudicar, só que dessa vez que ele não prejudique o Santos, que ele prejudique a portuguesa e deu uma força pra gente. Mas o cara não duvida nada que vira a Leão hoje e mete até assistência. Mas enfim, o fato é que hoje já prepara a garganta pra tentar ativizar a Vila. Reestreia do Maestro na Vila. Gol dele hoje. Gol dele hoje. Head trick, eu vou além. Se fizer gol, tá perdoado? Não. Eu perdoo, se foda. Não, aí é muito. Calma lá, calma lá. Ser campeão de alguma coisa, pelo menos. Aí a gente pensa ainda. Na próxima rodada, se fizer gol contra o Corinthians, aí... Coitado do Lucas Limitão, nunca mais vai ser perdoado. Já vamos ensaiar pra daqui a pouco, vai. Santos, o time da virada. Santos, o time do amor. Sempre, sempre, sempre. Dois a zero, Luz Aújo. Eu não sei se ele tá brincando ou falando sério, porque no fim das contas... Lucas Lima, ídolo do Peixão. Quem não gosta, parça, para, para, para. E mais uma coisa, volta, Robinho. É, esse pediu pra ser cancelado de todas as maneiras possíveis. Mas... Vai ser cancelado por mim, vai por mim aqui no sítio hoje. Aí, ó. Não vai voltar de carona. Boné do Santos Antifa. Colocamos uma pessoa com boné do Santos Antifa e um defensor do Robinho cara a cara. Aqueles vídeos lá. Pra, pra, pra conversar sem saber quem é quem. O sofrimento já começou aqui. A câmera não entrou, a Cano. Barrada. Ultimamente a federação tá uma putaria com isso aí mesmo. Aquela câmera... Aí a gente vai gravar de novo pelo celular. Já começou um a zero pro adversário. Ou seja, já tamo cantando o time da virada aqui. Um, dois, um, dois, três, quatro, pose. Pretty. Um, dois, um, dois, três, quatro, pose. Pretty. Os caras falando aqui que o time é ruim, eu tô aquecendo. Puta que pariu, mano. Esses caras aí é leão de aquecimento. Todo leão de aquecimento. Chega no jogo, os caras chutam lá no Urico Mursa a bola. Se depender desses caras no aquecimento, nós tamo fodido no jogo? Mais ou menos, mais ou menos. Eu fiz esperança. Tá foda, hein? Tá feliz em ver o Pará contra o Santos dessa vez? É o ponto que é fagor, né? É isso, ó. O Pará volta hoje. Tem outro também que pode ter lei do ex aí. O Bruno Leonardo. O Sereudo me mandou mensagem agora, me lembrando. O Bruno Leonardo era da base do Santos. Não jogou no profissional, jogou copinha só. Olha isso. Olha isso. Depender desses caras no aquecimento no jogo, nós tamo fodido, né? Vamos apoiar, vamos apoiar. De verdade. O time precisa, a gente brinca e tal. Mas começando aí, a gente apoia do começo ao fim. Você falou que você tá com medo de lei do ex hoje? Que não só o Pará, como o Bruno Leonardo também. Pode ser ex-roupeiro, ex o que for. Contra o Santos é foda. O Pará tem que entregar um golzinho pra nós hoje. Facilitar ali a passagem dos pontos. É o débito da Liberta, né? Tá devendo. Lucas Lima, caralho. Esculachado hoje pela torcida. Se ele meteu um gol hoje, você perdoa? Mano, se ele meteu um gol, nem sei qual vai ser a minha reação. Mas, sendo da vitória, da nossa espécie, vamos fora, né? Ontem foi o bloquinho do amor. Hoje é o bloquinho do terror. Hoje é o bloquinho da tristeza. Já tava marcando de ver filme de terror, já tá aqui, ó. O primeiro. Seja o que Deus quiser. Assistência do homem, assistência do homem, assistência do homem. Lucas Lima, gol do Martinho, assistência do Lucas Lima, gol do Martinho e Leonardo. O Lucas Lima é diferenciado nesse meio de tanto barriga, mano. A visão de jogo do cara é um desgraçado, né? De branco e preto, eu tenho a satisfação de que é de medo. Eu não tenho a limpar o povo, que o meu Santos vai ter um campeão. Oh, oh, oh. É o campeão dos campeões, eu tô querido. O Lucas Lima tá perdoado, foda-se. Só falta ele fazer o Ângelo meter gol agora. Aí eu perdoo, mano. Não importa qual é o seu corpo, eu vou estar de me sediar no jogo. Hoje o meu Santos vai ganhar. Ei, 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 ei. Minha vida é de seguir na estrada. O meu Santos não quer o mais nada. Eu nasci pra te amar. E aí, caralho. Boa, boaa. Boa, boaa. Boa, boaa. Boa, boaa. Mendoza, mano, eu gosto dele, tipo Colômbia O Santos fez três gols muito parecidos, mano De cruzamento, assim Meio no facão Pra alguém chegar, rente a trava e fazer o gol Jogando bem pra caralho É isso, é esse Santos que a gente quer Milagre que dessa vez a gente não começou a cantar o time da Virada 2x3 a 0, acho bem difícil cantar hoje Pelo menos hoje não canta Não é mole não Sonhando por vontade e ninguém ganha do fechão Os torcedores começaram a puxar, é Lucas Lima E foram oprimidos pelo resto da torcida Eu não vi isso, eu não vi O Lucas só deu um tapinha no peito assim e fez um joia Eu não vi isso, mano Mano, foi foda Eu não vi isso, é Lucas Lima alguns aqui assim É, caralho, vai tomar Aí, mas é, ele vai ter que reconquistar isso aí, né Pode ser que ele nem reconquiste, não sei Mas tá bem, tá num bom caminho Mais um do Mendoza Mais um do Espírito Mendoza E Santos é esse que eu não tô reconhecendo, mano Devolva o meu Santos É T-Trick de assistência, né, mano Na verdade, o Bowerman desviou Mas o cruzamento foi muito mais lindo Quanto tempo, mano O Kurt não cantava essa música Eu nunca cantei essa música em estádio, mano Nunca cantei Estádio inteiro aplaudindo no caso Mas não tá perdoado ainda não E o Santos, que o Santos é o meu amor primeiro Nosso grande é amor, nosso ventre não vem Nosso grande é amor, nosso ventre não vem Nosso важно, onde sim, que o O Janet possede Nosso grande é amor e só Nessu sistema, que o Chapter, o campeão Nessu sistema enviou Nessu sistema nos vamos Nessu sistema nos da roça, o torsão Nessu sistema nos da roça 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 Sant coat, sant coat, sant stata!! Vai oh, vai oh, vai oh,, Vai oh, vai oh, vai oh, vai oh. Vai lá vai lá, 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 vai lá. Tá chegando a hora, o dia já vem, raiando meu bem, eu tenho que ir embora. Aleluia, amém. Puta que pariu. Aleu, cara. Caralho, mano. Eu acho que agora acaba a chance de rebaixamento total. É o Santos, caralho. Agora não tem mais chance de A2. Vamos ver agora se tem chance de classificação ainda. Mas é isso. Dois do Marcos, dois do Mendoza, jogando o Lucas Lima, o time como um todo, fez o quarto gol e parou, né? Mas também, não vamos reclamar, né, mano? Pra quem não faz nenhum, fez quatro hoje. Lucas Lima, craque do jogo. Também, né, mano? Em terra de cego, quem tem olho é rei. Olha o time que ele pegou também, mano. É isso. Eu até fico balançado pra ir pra Ceilândia no meio da semana, mas o Matheusinho vai aqui. Ele é de Goiânia, ele vai estar lá presente. E é isso, mano. Perdoado, viu? Não, 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 não. Então tem uma maçã hoje, não, mas ainda não. Ainda não. Nunca liga a visão, mano. Vamos ver. Se ele brocar o Ceilândia, ele tá perdoado. Sim. Agora é mirar a classificação, né? De repente em segundo, no grupo, quem sabe. Vamos ver. Mas o bom foi que o time hoje teve um novo espírito em campo, né? Principalmente até os 3x0. Dava pra ver que o time, mano, uma postura outra, sabe? Era o que faltava pro Santos. Alguém que, mano, deixasse o centroavante na cara do gol, serviça os outros jogadores. E hoje a gente tem, tá perdoado, Lionel Lima. Crack, ó, já falei. O Santos vai classificar, vai enfrentar o Palmeiras na final. Aqui vai ser 0x0 dentro do Allianz Parque, segundo jogo da final do Paulistão. 1x0, gol do Lucas Lima e todo mundo, ó, quieto. Quem viver, verá. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e é tudo pelo Santos. É o Santos, caralho. Vamos aí. Eu vou levar o Dan pra Ceilândia aqui no meio da semana. Não, Deus me livre, eu tenho que trabalhar, eu tenho família, eu sou o cara certo agora. Eu parei com isso. Ele vai estar lá. Era o que eu ia fazer, justamente. E tá ou não? Perdoado, perdoadíssimo. Mas é que continua esse ritmo aí, porque senão os caras já sabem, né? Tá perdoado? Tá perdoado, com certeza. Mano, mas a torcida hoje foi meio pá, assim, com ele. Ele vai ter que reconquistar a confiança e tudo, mas... Sério, comeu a bola hoje. Comeu a bola. É que assim, né? É o que eu falei, mano. Em terra de cego, quem tem olho é rei. Em terra de bagre... É de bagre e salmão é rei nessa porra, mano. Tchau, 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 tchau. Tchau!